Rapaziada, chegando aqui agora, ó, no templo sagrado, onde você entra um menino e sai um homem de verdade, é só para os fortes, esses espíritos. Você acha que o Xandão tá fazendo o quê aqui, ó? Vem com o superchadão. Rapaziada, se liga como que é o treino do primeiro herói da terra. Palma o príncipes aí, o último campeão da terra e vamos começar a extensão. Trem! Yeah, check it, yeah, my success is like a drive-by, I'm passing by you fast, you won't look half as big through a magnifying glass, I admit it, I used to be a poodle in my days, amazing, grew a little bone in, now I'm brutal in my ways, fool was in the face, I had his orbit chopped and put a permanent mark on his... Rapaziada, nós vamos fazer uma série aqui na extensora, o primeiro exercício, treino de perna, vou fazer um dropzinho aqui, se liga como é que funciona. I'm on my own, all on my own. Yeah, let's go, boom, bang, you talking to plank, I'm dedicated until I die, I'm on my own, all on my own. Vocês vão pagar demais, vocês não limpar nada, desapareceram, suor de pico, vocês aí, exalando energia de perdedor. Chupa de gripa, oh! Chupa ambícia! Mas é, super chatão forever, segundo exercício, a gente vai até lá em prece, era pra ser agachamento, né, mas o Nadal tá fazendo ar, então ele tá se preparando aí pra escutar o Wibbley, então deixa o cara de boa lá, que é super chatão. É, 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 é. My job might be to propaganda But I'd rather drop a can of tropicana Filled with gas on a veranda Boom bang, you talkin' a blank I'm dedicated until I die I'm on my own All on my own Yeah, let's go Boom bang, you talkin' a blank I'm dedicated until I die I'm on my own All on my own Yo, yo Smack-a-demit maggot with academic And they can pack it in contaminated sack It's affecting raid and attack it You know, we have the third series here on Leque Fresno We're increasing the weight I don't have legs, I have to choke the weight Before I do this leg, I go Let's do it concentrado Choke the weight, style Brunch Warren You understand? Brunch Warren, come on Blank is half man, half machine like Robocop With a mic by my side like a Popo Glock Don't go block, cause this time is crazy like a local Glock You punch with a low blow knock Fuck my local block, Russian Canadian Manly Buck, Blank Drinks vodka out of a Stanley Cup Man, wake up, you can't bruise me, buddy Why is that? Cause I'm a Ruski, buddy Boom bang, you talkin' a blank I'm dedicated until I die I'm on my own All on my own Yeah, let's go Boom bang All on my own All on my own All on my own All on my own Yeah, check it, yeah My success is like a drive-by, I'm passing by you fast You won't look half as big through a magnifying glass I admit it I used to be a poodle in my days Amazing grew a little bone And now I'm brutal in my ways Pool was in the face I had his orbit chopped Then put a permanent mark on his forehead Like President Gorbachev Grab an object, something like a hexagon And cut these strokes Until they motherfucking hex are gone I'm too hard for your head I'm Acapulco Track for track I'll beat you with just my backup vocal I'm a development of elements That tell them and the relevance of hip hop Intelligence and sense they can't develop So you can't play with your ear If your l You have to stretch your forearm L你 experience But if your lantype out is sensitive You're a traitor You're a loser So lift out E aí Vocês acharam que ele não existia? Dá uma olhada aqui, fala que é um treinador Ajudando o outro negócio até a fazer um agachamento Um ovo liberado E pescador, diga essa passagem Um barco de pescador Vamos passar Um homem liberado Boa Vamos passando o seu agachamento aqui É a carga máxima que o cheiro está conseguindo pegar no momento Devido a minha alimentação Ele está Encarecendo de carboidratos A gente não está exalando energia Dá uma olhada Codique Ó Aí ó Man, wake up Man, wake up You can't bruise me, buddy Why is that? Cause I'm a ruski party Boom, bang You talking to blank I'm dedicated until I die I'm on my own All on my own All on my own Yeah, let's go Boom, bang You talking to blank I'm dedicated until I die I'm on my own All on my own Boom, bang You talking to blank I'm dedicated until I die I'm on my own All on my own Yeah, let's go Boom, bang You talking to blank I'm dedicated until I die I'm on my own All on my own Rapaziada, o Janão acabou de fazer avanço Quinto exercício Estou cansado pra caramba já, né? Também por conta de comer delimitado Estou fazendo muito aeróbico A dieta está bem regulada Então o cansaço também é maior Durante o treino, né? Esse foi o quinto exercício Lembrando que hoje o Janão só vai fazer quadríceps Eu te vindo no treino de perna Um dia eu treino com quadríceps E do outro eu treino um Um dia depois Esse foi o quinto exercício A gente vai com seis minutos de exercício Que vai ser extensora unilateral Bora, vem muito melhor na terra Bang, you talking to blank I'm dedicated until I die I'm on my own All on my own Boom, bang You talking to blank I'm dedicated until I die I'm on my own All on my own Yeah, let's go boom, bang You talking to blank I'm dedicated until I die I'm on my own All on my own